Bom dia, meninas! Bom dia, meus amores! Hoje eu tô aqui, vou fazer um vlogzinho com vocês. Eu acabei de chegar do mercado, gente, são oito e... são nove, né, Danielinha? São nove e dez, eu já fui a dois mercados. Eu fui lá no Guanabara, porque a carne seca tava em promoção, eu cheguei lá, a carne seca era pra se jogar fora. Aí vim aqui no açaí, atacadão, aí vim lá, que tava precisando comprar carne seca, e ele tava querendo comprar umas coisas pra fazer um vídeo. Comprei essa carne seca, ponta de agulha, que é a que eu mais gosto, três quilos de carne seca. Comprei, eu tava aqui com meus peços, já perdi porque eu perco tudo, né? Eu sou assim, eu nasci assim. Achei a costelinha salgada, que do Guanabara não tinha. Comprei aqui também no açaí, comprei... é, aqui tem, ó... Aqui tem... três... quatrocentos e trinta e quatro gramas, foi dez e sessenta e três. Aqui tem quinhentos e setenta e oito, foi doze e quarenta e três. E essa aqui que eu já tinha escolhido, que aí eu escolhi pra pesar, tá mais fresquinha, aqui tem um quilo quatrocentos e setenta e dois, foi quarenta reais e quarenta e oito centavos. Comprei o meu salgado, que eu tava precisando, comprei ali o meu... meu Deus, caiu aqui, eu vou pegar. Comprei aqui o meu tirolês, que eu gosto, vou fazer um churrasquinho no Jogo do Brasil, vou botar um queijinho. Salsicha, essa aqui é perdigão, desculpa, eu comprei um quilo, quinze e setenta e oito. E essa aqui que eu vou fazer agora, esse final de semana, um cachorro quente de forno, que é salsichal, dez reais e quatorze centavos. Comprei uma banana, prata, ainda tá verde, vou deixar pra madurar. Batata inglesa, tava três e pouco quilo, batata inglesa, tava preço bom, mas tinha que escolher muito. Tomate tava seis e pouco, só comprei três, que ainda tenho aí. Cebola também tava caro, só comprei essa aqui, comprei mais ou menos um quilo, meio quilo, cebola, um quilo, sei lá. Comprei uma corretor pequena, comprei cem gramas de mussarela pra fazer o meu cachorro quente pro canal, um cachorro quente maravilhoso que eu vou fazer. Comprei um pacote de pão e comprei esse queijo cheddar vegano. Eu gastei nessas compras, ah, comprei também, gente, pra dar aqui o menino da portaria que me ajuda muito, que uma caixa de bombom garoto, tava nove reais e oitenta e um. Esse menino aí é um singô já. Ele me ajuda muito, ele traz as bolsas no elevador, ele botou, eu fui buscar a minha cômoda e algumas coisas lá na outra casa, ele botou a cômoda aí, sozinho, no elevador. Então, eu tenho que estar sempre agradando, porque pessoas boas, a gente tem que ser muito boa também. Bom, eu vou pedir a vocês que fiquem comigo, hoje eu vou fazer o vlogzinho, vou fazer meu almoço, vou fazer uma coisa que eu tô louca pra comer, que é um... esqueci o nome agora? É. É uma moquequinha de palmito com uma farofinha de dendê, um arrozinho, gente, é tudo de delicioso. Vou fazer essa moquequinha, vou fazer um franguinho pro meu marido, que ele não gosta muito de comer essas coisas. Aí eu vou pedir pra vocês ficarem comigo um pouquinho. Então é isso. Eu vou agora fazer a minha comidinha e vocês ficam comigo, tá bom? Então vamos aqui comigo. Vamos agora, eu vou temperar essas asinhas de frango, que é pra fazer... Pra fazer pro meu marido assadinho, porque eu vou fazer uma moquequinha de palmito e ele não come, quando eu tenho que vender essas coisas, né? Então eu vou temperar essas asinhas de frango pra ele. Já lavei bastante com vinagre, tá louquinha. Então eu vou botar aqui. Vinagre. Vinagre. Vou botar um pouquinho só de pimenta do reino. Não gosto de botar pimenta do reino na comida dele. Vamos botar aqui... Eu bati aqui umas cabecinhas, uns dentes de alho. Já pra fazer tudo. Vou botar aqui um pouquinho de alho. E sal. Vou deixar terminando a coisa e depois eu boto no air praia, eu boto no forno, vou ver. Sal eu boto assim com a mão, porque eu sempre tempero as coisas com a mão. E eu me perco muito se eu fizer com a colher. Esse aqui já tá temperadinho pra fazer a comidinha dele. Tem arroz, tem feijão. Fazer um franguinho, faço uma salada e a comidinha dele tá pronta. Vamos agora começar aqui com a nossa moquequinha. Essa panela é um pouco grande, mas eu vou fazer nela. Eu vou botar aqui um pouco de azeite. Azeite. É uma comida bem rápida. Vou botar aqui pra esquentar. Vou botar aqui. Uma colher de pau. Ou uma colher mais forte. Vou refogar aqui nessa panela. Cebola. Ah, então eu já cortei. Cebola. O telefone tava tocando e eu parei aqui, mas já voltei. Vou botar a cebola pra refogar. Não tava falando, não sei se eu gravei tudo. Tomate, cebola, alho e pimentão. Cebola. Pimentão. Vou botar o alho novo. Fazer aqui o meu refogadinho. Delicioso. Bastante alho, eu gosto. E o tomate. Aqui eu vou botar, tem um vidro de palmito picado. É uma comida bem rápida, bem rápida. Eu comi isso no Barra Shop uma vez. Gente, fiquei apaixonada. É uma comida tão gostosa e tão rápida. Pimenta biquinho. Pode dar uma ardênciazinha, um cheirinho e um gostinho. Ela não arre, gente. Vou botar aqui uma massa de tomate. Eu comi essa massa de tomate, quero. Eu não gostei dessa massa de tomate, tá? Nem um pouco. Eu acho ela muito... Não dá cor na comida. Não gostei. Eu gosto da... Outros tipos de palpeta, mas essa... Essa aqui, pra mim, foi um fracasso. Tem massa de tomate, dá pra ter bastante aqui. Olha, sabe o que que eu vou botar aqui? Um pouquinho de lemon pepper. Lemon pepper, muito bom. Dá-se uma colherinha de chá. E... Páprica. Páprica doce, tá? Tá? Bota-se uma colher de sopa, mais ou menos. Colher de sopa de páprica doce. E vou botar também, que eu gosto, gosto muito, um pouquinho de tchambichurri. Um pouquinho de tchambichurri. Eu gosto de comida bem temperada, tá? Agora, eu vou deixar aqui, botar uma água e deixar cozinhando um pouco esse palmito. Pra cozinhar aqui, vou ter uma caneca de água grande. E vou deixar, ah, botar o sal, né? Botar o sal. Vou provar aí, botar um sal. Bom, o sal, como eu falei pra vocês, eu nunca... Boto com colher. Provar o sal. E já vou fazer nessa panela aqui, ali na frigideira, fazer uma farofinha. Enquanto isso aqui, vai, né? Tá ótimo. Vou fazer uma farofinha de denê, mas hoje eu vou botar uma cebolinha. Que eu nunca boto quando eu faço farofa de denê, mas hoje eu vou colocar. Uma cebolinha. Vamos botar aqui uma cebola, né? Não vou fazer muita, porque amanhã, dia do jogo, eu vou fazer um churrasco. Então, talvez a gente faça outra farofa. Não sei. Amanhã eu vou fazer um churrasco. Minha filha que vai fazer. Churrasco para o jogo do Brasil. Vamos comer um churrasco, porque a gente vai ver o jogo do Brasil. Tomara que o Brasil não faça vergonha lá. Igual a Argentina, né, gente? Que a Argentina... Nossa, mãe! A Argentina destrambelhou lá. Isso aqui eu vou fazer com o fogo de trás. Vamos botar essa com o fogo de trás. E essa aqui com o fogo da frente. Já sujei meu fogão, porque eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vivi assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu vou fazer com o fogo de trás. Vou botar aqui agora o alho também. Vou botar aqui agora o alho também. Deixar essa cebola no chão um pouquinho. Eu vou botar aqui agora o alho também. A gente vai pegar, né? Vou botar aqui embaixo. Eu vou botar aqui embaixo. Tem um pouquinho de manteiga, bora. A filha vai querer que faça a batata? Uma comidinha rápida, tá vendo? Um arrozinho branco, o arroz eu tenho em fronte. Faça essa farofinha aí, essa mantequinha de paulito, gente, é uma comida assim, eu acho maravilhosa. Vou botar agora aqui um pouquinho de sal. Vamos botar a nossa farinha, vou fazer com farinha-pão. Não vou fazer muita, amanhã teremos outra farofa. Agora aqui é só você deixar a farinha cozinhar um pouquinho e botar o azeite de dendê. Eu devia ter nascido na Bahia, Bahia de Castro Alves e do Acarajé, das noites de magia do Candomblé. Depois de atravessar as matas do Itú, assisti em Pernambuco a festa do Prebo e do Maracatu. Olha, agora aqui tem que botar o fogo bem baixinho para não queimar, né? Porque aqui meu fogão, graças a Deus, está um Concorde. Ele era uma carroça, quando eu morava no outro apartamento. Graças a Deus aqui. Agora aqui eu tenho um azeite de dendê já, vou botar aqui. Que faz toda a diferença na farofa. Dizem-se a vocês que eu ia lá na feira de... Acho que esse é o nome da feira agora. De Panema. Eu ia na feira de Panema, ia comer um Carajé, mas ainda não tinha oportunidade. Se vocês quiserem a pimenta biquinho, pode juntar qualquer coisa na farofa, tá? A farofa está pronta. Vou provar agora. Deliciosa. Vou passar aquela coisa até cá. Vamos passar isso para aqui agora. Gente, aqui agora, olha, eu já vou botar aqui, ó. Fala até ótimo. Vou botar aqui agora. Azeite de dendê. Vou provar o sal. Tá bom de sal. Leite de coco. Agora é só botar um cheiro verde. Vou botar coentro. Não vou botar cheiro verde, vou botar coentro. Acabou o cheiro verde? Não estou fazendo mais aqui, não. Eu não comprei. Fiquei que eu comprei lá embaixo. Aqui eu vou botar coentro. Eu acho que tem toda... o sabor aqui nessa muqueira. O sabor aqui é... Não vou botar coentro. Com gosto dele que tem bem. Bom, agora é só deixar cozinhar aqui um pouquinho e tá pronto, nossa moquequinha, vou botar um pouquinho mais de água, pra tá um pouco seca. Agora vou arrumar um franguinho aqui, pra botar no forno. Vou usar asinhas com meu marido, é brumê, né? Agora bota um azeitezinho aqui por cima e vai pro forno. Fiquem com Deus, se não for inscrito, se inscreve, dá um like, vem pra casa da Dininha, compartilha esse vídeo, e vem comer essa moquequinha de palmito com batata palha e farofa de dendê, olha isso. Hum, que delícia! Beijo, tchau!